Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como que eu tô fazendo a minha sobrancelha em casa, sozinha, preenchendo e fazendo a minha sobrancelha. Vou compartilhar todo dia com vocês e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, espero que esse vídeo possa ajudar vocês com alguma inspiração ou com alguma informação pra vocês tentarem ou se aventurarem a preencher as sobrancelhas de vocês em casa, sozinhas, tá bom? Então vamos lá conferir esse vídeo. Então gente, antes de eu começar a compartilhar com vocês esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais e deixa seu gostei e parte pra mim também que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo, tá bom? Ah gente, antes de eu começar a compartilhar com vocês o passo a passo dessa sobrancelha, eu quero deixar aqui algumas dicas básicas, algumas dicas ouro pra quem quer se aventurar a fazer a sobrancelha em casa. A primeira dica é, e acho que a dica mais importante, é que você não use uma sombra preta. Se você vai corrigir sua sobrancelha com sombras, como eu faço, que eu acho que é o jeito que fica mais natural pra mim, eu gosto de preencher minha sobrancelha com sombras, sombras de olho mesmo, só que não escolha, não de forma alguma escolha uma sombra preta, pelo amor de Deus, não. Por mais que sua pele seja escura, por mais que tudo, não escolha com o tom preto, porque não combina, não vai ficar legal. Escolha um tom mais próximo, assim, se o seu cabelo é escuro, escolha um tom de marrom mais escuro, se o seu cabelo é um cabelo claro, escolha mais um tom de marrom mais clarinho, tá? Mas nunca escolha a cor preta, pelo amor de Deus. Nem a sombra e nem o lápis, por acaso você usa lápis. Eu já usei bastante lápis, eu tenho alguns lápis aqui da Vult também, tenho algumas pastinhas da Avon, mas a forma que eu sempre gosto mesmo de corrigir minha sobrancelha é com sombra, essa sombra da Natura. Então, se você for preencher tanto com sombra, tanto com pastinha, tanto com lápis, não escolha o tom preto, tá bom? Não escolha a cor preta. E a segunda dica, que é muito importante também, é você ter uma pinça, né, essas pinças assim de metal, e a pinça, o mais indicado é que ela tem esse corte na diagonal, tá vendo? Não sei se dá pra ver, mas ela tem um cortezinho na diagonal, isso facilita na hora de puxar o pelo, na hora de você puxar o pelo certinho e não pegar pelo que você não quer que pegue, pegar o pelo certo mesmo, sabe? Então, é muito interessante ter uma pinça de metal assim, com um corte na diagonal. A terceira dica também, que é muito importante, é você ter um pincel, um pincel, tipo esses pincéis assim, que são duo, sabe? Tem duas funções, essa função do pincel no corte chanfrado, um cortezinho bem fininho e chanfrado, curtinho, pequenininho. Eu gostava de aplicar com esse daqui, ó, com esse que também é pra sobrancelha. Só que esse da Macrylan, ele é muito grande, tá vendo? Olha a diferença do tamanho desse pra esse. Esse aqui é melhor, porque ele é menorzinho, então acaba não ultrapassando os limites da sua sobrancelha, acaba não ficando muito grosseiro, sabe? A sobrancelha não fica tão grossa, então você vai seguindo o desenho mesmo da sua sobrancelha. Então, o certo mesmo é você escolher um pincel duo assim, chanfradinho, mas curtinho. Esse corte aqui tem que ser curtinho, pequenininho, tá bom? Outra dica também que é muito importante é em relação ao pincel e a sombra que você for pegar, a sombra ou pastinha que você for pegar, você sempre pega o produto, né, na embalagem, no produto, e tira o excesso na mão quando você for aplicar nessa partezinha aqui, esse cantinho aqui, sabe, da sobrancelha, e nessa parte de cima também. Sempre tira o excesso pra não ficar muito marcado. E a outra dica é que você vá se aventurando aos poucos, né, vai perdendo medo, vai conhecendo a sua sobrancelha, como que é o formato dela, como que, qual o jeito que você mais gosta, qual o jeito que fica mais harmônico no seu rosto, tá? Cada pessoa é uma pessoa, cada sobrancelha é uma sobrancelha, não adianta você querer copiar a sobrancelha da outra pessoa, porque a sua sobrancelha tem um formato próprio dela, e quanto mais o formato da nossa sobrancelha fica próximo ao natural que ela é, que ela sempre foi, que foi feita pra você, mais harmônico vai ficar o seu rosto, tá bom? Então vamos lá, gente, eu vou compartilhar com vocês o passo a passo de como eu corrijo a minha sobrancelha, de como eu tô fazendo, na verdade, a minha sobrancelha em casa já faz uns seis meses, mais ou menos, que eu mesma estou fazendo a minha sobrancelha, e eu tô amando assim do jeito que ela tá ficando. Nos vídeos que vocês assistiram, se vocês assistiram em outros vídeos aqui, vocês vão ver que eu sempre tô corrigindo a minha sobrancelha sozinha, então é assim que eu tô fazendo há uns seis meses, eu tô gostando bastante de fazer assim, tô gostando muito, muito do jeito que eu tô deixando, porque eu gosto da minha sobrancelha seguir o desenho natural dela mesmo, sabe? Não fazer muito, não tirar muito pelo, e tirar só o excesso mesmo, e deixar ela do jeito que ela é mesmo, no desenho dela, tentar deixar ela no desenho que ela é. Então como vocês já viram em outros vídeos, eu sempre uso esses dois produtinhos aqui, eu sempre uso, na verdade, essa sombra, esse produto, que é a sombra da Natura Una, faz muito tempo que eu uso essa sombra da minha sobrancelha, e dá super certo, eu gosto bastante dela, porque ela não marca muito, e deixa um acabamento muito legal, eu gosto bastante. E eu uso, e tô usando esse pincel, faz tempo também, esse pincel para a sobrancelha da Ruby Kisses. E hoje, como eu deixei pra sempre e todo dia, eu corrijo com essas duas coisinhas aqui, né? A sombra e o pincel. Mas como hoje eu vou compartilhar com vocês como que eu faço a minha sobrancelha, eu vou utilizar essa pinça, que tem um corte na diagonal, faz tempo que eu tenho essa pinça, ela é muito boa, e uma tesourinha para cortar o excesso. Eu acho que hoje não vai precisar eu cortar, porque ele não tá grande, geralmente quando tá grande, dou só uma cortadinha, sabe? quando ele fica caindo assim, agora ele não tá tanto, ó, não tá caindo, mas quando tá caindo o pelo em cima, sabe, saindo do lugar, eu dou uma cortadinha nele. Só acho que hoje não vai precisar, pelo que eu tô vendo aqui, acho que hoje não vai precisar, acho que só nessa daqui não vai precisar, ó. Tô penteando ela aqui, não vai precisar, já nessa eu acho que vai, tem um pelinho aqui que tá fora do lugar, só um, o pelinho, sabe aquele pelinho, pelinho rebelde? Aí eu venho com a tesoura assim e corto ele, não ele todo, só a pontinha dele, sabe? Porque se você cortar ele todo, você vai deixar um buraco na sobrancelha, eu dou só uma cortadinha no excesso no que ele tá passando. Tem que ter uma habilidade boa com essa tesoura, porque ela é assim, arredondada, sabe? Ela é própria pra sobrancelha. Então ela tem uma dificuldade com ela, mas ela é muito boa porque ela pega o pelinho certinho que você quer e dá só uma picotadinha nele, só o excesso mesmo ela tira. Pronto, cortei, consegui cortar o que tava caindo. Aí, geralmente eu faço sempre isso, eu sempre corto o excesso do que tá precisando ser cortado, né? Nesse caso foi só essa sobrancelha e um pelinho só que tava um pouquinho grande. E agora eu vou preencher a sobrancelha com a sombra. Do jeito que eu quero que ela fique, eu preencho ela do jeito que eu quero que ela fique, depois eu venho com a pinça e tiro o excesso. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Eu sempre gosto, gente, de começar por baixo, assim, sabe? Na base, assim, aqui embaixo do olho, sabe? Porque não marca tanto, eu não gosto de começar por cima, eu gosto de começar por baixo, marcando bem essa parte inferior da sobrancelha. Vocês tão vendo que eu sigo o desenho dela, né? Sigo o desenho dela mesmo, só preenchendo o que precisa ser preenchido. E não tiro nada além do que é pra tirar, eu só vou tirar, vocês vão ver, só assim, se você tá dando pra ver na câmera, só aqui, ó, onde eu não cobri que tem pelinhos que nasceram, aí eu tiro. Aí eu vou começando, eu vou começar a preencher a sobrancelha, tá vendo? Só que eu começo de trás pra frente, pra não deixar tão marcado aqui na frente. Aí depois que eu já preenchi esse rabinho da sobrancelha, eu pego mais um pouquinho de sombra, tiro o excesso na minha mão, ó, e preencho aqui, essa parte, tá vendo? Que é um pouquinho falhadinha aqui em mim, eu venho e preencho. Sempre seguindo o desenho natural da minha sobrancelha. E vou unindo com o finalzinho dela, tá vendo? Ó, como já tá ficando no formato legal. Aí eu pego o que eu tirei da mão, pego de volta e vou aplicando aqui, ó. Aqui não precisa ficar marcado, aqui onde eu tô aplicando tem que ficar bem suave. Ó, pra mim ela já tá boa. Tá perfeita. Só aqui, que eu tô tentando deixar os pelos crescerem aqui, ó, nessa parte onde eu tô aplicando, pra ficar por igual, tá vendo? Sim, pra vir assim, por igual. Já tá crescendo as peidinhas, acho que daqui a alguns meses vai tá boa. Tá bem igual. Aí agora sim, eu vou tirar o excesso dos pelos. Tiro daqui, daqui geralmente não canasse. Não canasse muito, eu dou uma penteadinha nela também, assim. Sempre dá uma esfumada na sombra e sempre ficar natural. Como eu tava falando, aqui não nasce muito nessa parte aqui, nessa parte de cima. Eu tiro só o excesso, mas nem tem tanto. Agora sim, eu vou começar a tirar aqui, ó. Tá vendo? Não sei se tá dando pra ver na câmera, que aqui tem uns perninhos sobrando. Então, são só esses perninhos que eu vou tirar. Eu tiro uma vez por semana. Como hoje é domingo, geralmente eu tiro no domingo, aí eu resolvi gravar e compartilhar com vocês como que eu faço a minha sobrancelha em casa. Por isso que tem esses perninhos aqui. Eu não tiro todo dia, não. É só uma vez por semana o que vai nascer, não eu tô tirando. E sempre seguindo o desenho natural da minha sobrancelha. Tá vendo aqui que tá... Tem um perninho aqui, ó. Eu tiro, porque ele não tá na linha do desenho da minha sobrancelha. Ele tá fora, então eu tiro. Eu gosto de puxar assim, porque quando eu puxo assim, dói menos, sabe? Quando eu puxo, parece que abre o poro e o pelo sai. Prontinho, gente. Eu acho que já tá perfeito, assim. Já tá bom, eu não vou tirar. Não tô tirando muito. Eu tiro só os que nasceram por aqui mesmo, assim. Tá vendo? Como eu tiro toda semana, não nasceu muito, assim. Uma vez na semana, eu sempre dou uma limpadinha nela. Então, não tá acumulando, não tem tanto pelo, assim. Então, é assim que fica. Eu não gosto de tirar aqui em cima. Teve uma vez que eu resolvi tirar aqui em cima o excesso. Se você chegar bem pertinho, assim, dá pra ver que tem uns perninhos fora. Mas é uns perninhos bem fininhos, bem ralinhos, que não compensa tirar. Porque eu fui tirar e eu tive a impressão meio que eu dei uma entrada na sobrancelha, sabe? Eu tenho medo. Então, em cima eu não tiro. Eu só tiro embaixo mesmo. Em cima eu deixo do jeito que tá. Porque é tão pouquinho e tão fininho nos perninhos de cima que nem dá pra ver tanto, não dá pra perceber tanto, ó. Então, eu gosto de deixar minha sobrancelha assim. E é assim que eu faço. Seguindo o desenho natural dela, deixando ela natural mesmo, sabe? Seguindo o desenho que é dela mesmo. Agora, olha a diferença de uma pra outra. Dessa pra essa. Muita diferença, né? Agora eu vou fazer essa daqui. Do mesmo jeito que eu fiz essa, eu vou fazer essa. Vou preencher primeiro, depois tirar o excesso. Prontinho, gente. Já terminei de preencher essa daqui. A gente sempre tem uma sobrancelha que é mais fácil de preencher, mais fácil de fazer, mais fácil de tudo. Nós somos assim, né? Os seres humanos, a gente não tem os dois lados iguaizinhos, não. Os nossos lados, tanto do... De todo o nosso corpo, sempre tem um lado. Os nossos dois lados não são simétricos. Eles são assimétricos. Então, sempre uma sobrancelha, um olho, tudo do nosso corpo, um lado vai ser mais fácil de fazer do que o outro, tá? Então, é por isso que não é legal você tirar a sobrancelha, tirar os pelos da sobrancelha pra tentar igualar com a outra. É melhor igualar com maquiagem, com pigmentação, porque se você for tirar os pelos pra tentar igualar com a outra, não vai dar certo, porque o nosso rosto não é simétrico. O nosso rosto não são iguais os lados, são diferentes. Então, uma sobrancelha sempre vai ser mais fácil de fazer do que a outra, né? Então, essa aqui, essa minha sobrancelha, a sobrancelha mais harmônica, ela, eu sempre preencho ela mais rápido do que essa daqui. Agora, eu vou tirar o excesso de pelo. Ela também é um... A sobrancelha que menos nasce pelo, assim, aqui embaixo, sabe? Ela nasce muito não. Essa daqui acaba nascendo mais. Prontinho, gente, já terminei. Tinha bem pouquinho pelo aqui nessa sobrancelha pra preencher. E assim fica a minha sobrancelha. Eu amo fazer a minha sobrancelha. Tô amando fazer a minha sobrancelha, gente. Em casa, como eu falei pra vocês no início do vídeo, já faz uns seis meses que eu tô fazendo a minha sobrancelha e eu tô gostando. Sempre eu tô fazendo assim. E é super rápido, super fácil. Depois que a gente pega a prática, depois que a gente pega o jeito da nossa sobrancelha, do jeito que a gente gosta, rapidinho acaba fazendo. Agora, pra finalizar o vídeo, eu vou fazer uma maquiagem rapidinha, né? Pra sobrancelha, pede uma maquiagenzinha leve, uma maquiagenzinha básica. Então, eu vou fazer a maquiagenzinha básica e daqui a pouquinho eu venho pra mostrar pra vocês e finalizar o vídeo juntinho com vocês, tá bom? Já terminei, gente, a maquiagem. E assim que ficou a minha maquiagem com a minha sobrancelha que eu compartilhei com vocês. Eu amei. Eu tô amando fazer a minha sobrancelha desse jeito. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito que eu possa ter ajudado vocês com alguma inspiração ou com alguma informação pra você que tá querendo se aventurar e a deixar a sua sobrancelha o mais natural possível e tentar preencher as farinhas que ela tem sozinha. Dá pra você fazer isso em casa sozinha também. É só você conhecer o formato, saber o formato certo da sua sobrancelha que dá certo sim, tá bom? Então é isso o vídeo de hoje. Espero muito de coração que vocês tenham gostado. Espero muito de coração que vocês possam ter aproveitado algumas dicas, algumas inspirações, tá bom? E eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!